Muito se tem falado nos noticiários desde que o caos das urnas duvidosas para mim até hoje da insegurança e insolvência política e jurídica instaurada em meio ao ativismo judiciário, uma forma velada de ditadura civil em que aos poucos as liberdades individuais dos brasileiros serão retiradas e os discursos de amor venceu, disfarçam o ódio à nossa população e um projeto de poder de tamanha insanidade e dominação e expropriação de nossas riquezas e escravidão da população brasileira. Vamos relembrar discursos hipócritas de pseudos defensores da natureza que recebem quantias vultosas em paraísos fiscais para afundar e emperrar nossa produção de petróleo e ainda beneficiar potências mundiais como a França, o Reino Unido e o próprio Estados Unidos, fazendo com que o IBAMA impeça a Petrobras de produzir o a melhor a petróleo que temos e o da bacia amazônica. O mesmo das guianias francesa e inglesa dando aos europeus e americanos vantagens sobre o Brasil. De um produto que é nosso. Pois toda a delta de rio onde tem petróleo em uma margem há também na outra. E nosso petróleo na região é fino, de fácil refino. Não é betuminoso como o nosso petróleo submerso na bacia de Macaé. Uma triste realidade estamos sendo roubados a cara dura como nunca fomos na história. Com a ajuda de compatriotas que ingressam na política com o único objetivo, enriquecer a nossas custas. Agora recentemente estamos envolvidos em mais uma polêmica, os Estados Unidos descobriu o potencial dos gripe ainda sabe ponto e por conta de declarações estapafúrdias de um presidente ignorante e mal intencionado. Por se alinhar ao Irã, ao Hamas e ao Hezbollah contra Israel, contra os Estados Unidos está trazendo desgraças sobre a nação brasileira. As retaliações já começaram. Vamos relembrar nessa série de vídeos e contextualizar a história e vislumbrar o futuro bélico que nos espera e perceber que o Brasil vermelho ocorre o sério risco de ir a uma terceira guerra mundial aliado à China. Irã e países terroristas e comunistas. Pode ser aí nossa maior derrota e decretada nossa maior perda da Amazônia e de todas as suas riquezas e diversidade. Vamos relembrar o projeto FX de compra dos novos caças da FAB. FAB no esforço pelo Mirage 2006B. Correndo contra o tempo e obstáculos, o Comando da Aeronáutica tem realizado uma ação coordenada em vários frontes para viabilizar a aquisição dos 12 Mirage 2006B, e tê-los, em operação na FAB, já no segundo semestre de 2006. As ações do Comando da Aeronáutica são realizadas tanto nas áreas externas como no público interno da Força Aérea. Nesse campo, o próprio comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Luiz Carlos da Silva Bueno, foi apresentar dados e detalhes do avião em negociação, e conversar com os pilotos do 1º Grupo de Defesa Aérea, 1º GDA, unidade que opera os Mirage 3ª, e operará os Mirage 2006B, localizada na Base Aérea de Anápolis, BAM, próxima de Brasília DF. Acompanhado de membros do Estado-Maior, como o Comandante-Geral de Operações Aéreas, Congar, Tenente-Brigadeiro do Ar Juniti Saito, o próximo Comandante-Geral de Apoio, Congap, Tenente-Brigadeiro Duar Paulo Roberto Rórigue de Brito, e o Ministro do Superior Tribunal Militar, STM, Flávio Birrembacha, além de outras autoridades do Congar, do Gabinete do Comandante da Secretaria de Finanças da Aeronáutica, CEFA. Representante do Tribunal de Contas da União, TCU, também esteve presente. Assim como membros da imprensa que puderam inclusive formular perguntas aos palestrantes e ao comandante da aeronáutica. Essa reunião, além de trazer as autoridades, propiciou uma discussão franca e positiva com respostas a todos os questionamentos apresentados. Perguntas polêmicas tiveram uma reposta, mesmo que não fosse a que o palestrante quisesse dar ou a que a plateia gostaria de ouvir. A realidade do primeiro GDA é crítica. As limitações técnicas e operacionais do Mirage Terceira, até então mantidas reservadas, começam a aflorar. Radar com capacidade limitada, o que leva a muitos oficiais e pilotos mencionarem que o avião está a cego. O que levou ao comandante do primeiro GDA, Tenente-Coronel José Isaías de Carvalho Neto, expressar sua ansiedade, em nome dos pilotos, para ter o mais rápido possível o avião em Anápolis. O investimento para a compra das novas aeronaves, formalizada no dia 15 de julho entre os governos do Brasil e da França, foi de 5 milhões de euros por avião, além de 20 milhões relativos à aquisição de suprimentos e capacitação de pessoal. O total de 80 milhões será pago em seis parcelas anuais com o término previsto para 2010. O Mirage 2000 é usado pelas forças aéreas de pelo menos sete países, e na França, tem uma vida útil estimada até o ano de 2025. O caça transporta até seis toneladas em armamentos como mísseis, bombas e munição em geral e sua velocidade máxima é mais do que o dobro da velocidade do som de 2.100 km por hora. Pontos relevantes da apresentação Operação O Mirage III parará no dia 31 de dezembro 2005. O planejamento de operação das turbinas, ATAR, foi realizado de modo a levar em conta o desgaste dos módulos das turbinas, para que todos atingissem um estágio similar, e não fossem alocados recursos na manutenção das turbinas. Custo de manutenção ao redor de 800 mil dólares por turbina Até a chegada dos quatro primeiros Mirage 2000C, a defesa do Brasil Central será feita por uma sessão de F-5BR, deslocados para a base aérea de Anápolis, BAAM. Ao que os pilotos chamam de a sensibilidade de pé e mão, será mantida em voos de Ette 26 Chavante. A quantidade de aeronaves F-5BR que serão movimentadas para Anápolis, foi considerada uma informação operacional restrita, pelo comandante da aeronáutica. A informação preliminar é de que o primeiro F-5BR deverá ser entregue a 1 graus 14 graus Grupo de Aviação, Base Aérea de Canoas, Baco, no início de setembro 2005. Características do Mirage 2000C e negociação O pacote de armas, Magic II e Super R-530D, será negociado em uma segunda etapa. O comando da aeronáutica não avança sobre possíveis upgrades ou modificações futuras. A primeira meta é ter as aeronaves. Magic II performance superior ao Rafael Python III, que equipa o Mirage III e F-5MF. O míssil BVR-MICA pode ser uma alternativa, porém necessitaria de uma profunda alteração, computador de missão e barramento, o que tornaria a operação muito cara. O custo do míssil mais estes custos tornam difícil fugir da alternativa do míssil Super R-530D. A integração de armas nacionais, como o míssil MA-1 Piranha, não é prevista nessa etapa. O memorando de entendimento assinado entre o governo brasileiro, através do Ministério de Relações Exteriores, e o governo francês, já está na Casa Civil, para envio ao Congresso. É necessária a aprovação pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal. O investimento para a compra das novas aeronaves, formalizada no dia 15 de julho entre os governos do Brasil e da França, foi de 5 milhões de euros por avião, além de 20 milhões relativos à aquisição de suprimentos e capacitação de pessoal. O total de 80 milhões de euros será pago em seis parcelas anuais, com o término previsto para 2010. Primeira parcela em 2005. Cada aeronave Mirage 2006B sofrerá uma revisão de mil horas de voo. Essa revisão tem o custo avaliado em 1 milhão de euros, segundo o Congo. Os aviões só começarão a ser revisados nos parques de manutenção franceses, após a assinatura do contrato. Virão em três lotes, de quatro aeronaves, nos meses de dezembro de 2006, 2007 e 2008. A Fábio Armé e de Elier estudam a possibilidade de antecipar a entrega dos quatro primeiros para o mês de agosto de 2006. O gancho é de antecipar a Cruzex, para que os Mirage 2000 se franceses e brasileiros desfilem, sobre Brasília, no 07 de setembro. A Cruzex 2006 é prevista para ser na região do centro-oeste. A Cruzex 2002 foi na região sul, a Cruzex 2004, no nordeste. O avião não tem datalha e sua incorporação não é prevista no momento. Os aviões virão com a avionica de navegação e combate e sistemas de comunicação. O que deixará claro aos seguidores do canal Aviação em Pauta todo embroglio que está se formando para o Brasil a comando do Foro de SP. Esse consórcio nefasto criado por narcopolíticos para dominar e destruir a América Latina e se beneficiarem de suas riquezas e de sua gente. No próximo vídeo da série o canal irás por fatos que elucidarão porque os americanos começaram uma política de embargos ao Brasil. O canal Aviação em Pauta pede sua colaboração para manter no ar nosso trabalho. Pedimos sua contribuição. Pelo PIX, CNPJ17673824000125 arroba gmail.com. Faça sua doação ao canal. Precisamos de sua ajuda para continuar trazendo informações do fronte de guerra para nossos assinantes. Obrigado. Enfim-습니다. Yani grandal There's a fire starting in my heart reaching the fever pitch Is bringing me out the dark Finally I can see you crystal Tchau. 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 Tchau.